O seriado Chaves, originário do México, foi extremamente popular entre as crianças, adolescentes e também adultos brasileiros, sendo considerado um fenômeno em toda a América Latina. Apesar de ter sido uma produção de baixo orçamento, é difícil imaginar alguém que tenha crescido nos últimos anos sem ter sido influenciado pela presença do programa. Embora o seriado já tenha mais de 50 anos desde sua primeira exibição, muitos dos atores que compunham o elenco estão mais vivos do que nunca. Neste vídeo, mostraremos o antes e o depois desses atores, bem como as fotos mais recentes dos que já nos deixaram. Ana Lília Nela Macora Ana Lília interpretou uma das partes no seriado, levando em conta que o programa teve diversas atrizes que deram vida à personagem. Porém, a versão de Ana foi a mais famosa. A atriz nasceu em 1957, estando hoje com 65 anos. Ana abandonou a atuação e se dedicou à psicologia. Além de ex-atriz e psicóloga, ela é escritora e produtora. Horácio Gomes Bolanios Horácio, intérprete do Godines e irmão do Tia Esperito, começou a integrar o elenco do seriado em 1974, quando tinha 44 anos. Horácio, infelizmente, acabou falecendo em 1999, com 69 anos. Raul Padilha O ator que interpretou o carteiro Tanga Madapiano, por incrível que pareça, integrou o elenco do programa apenas nas últimas temporadas, mas já sendo o suficiente para ser um dos personagens mais queridos e divertidos do seriado. Nascido em 1918, Raul faleceu em 1994, quando tinha 75 anos. Ruben Aguirre Aguirre interpretou o professor Linguiça, digo, o professor Girafales. Ruben, mesmo antes de Chaves, já tinha trabalhos com Roberto, criador da série. Seus 1,96 de altura, sem sombra de dúvidas, foi um dos fatores para o interesse do Tia Esperito. Nascido em 1934, infelizmente, Ruben veio a nos deixar em 2016, com 82 anos. Edgar Vivar Intérprete de seu barriga e nhonho, Edgar tinha apenas 24 anos quando ingressou no seriado Chaves. Nascido em 1948, Edgar atualmente está com 74 anos e faz visitas recorrentes ao Brasil. Florinda Mesa Dona Florinda, Pops e Viúva, de Roberto Bolanius, Florinda Mesa foi uma das principais peças do elenco de Chaves, pegando o papel com seus 23 anos de idade. O trabalho de caracterização da produção do seriado foi impecável a deixá-la com o aspecto de Senhora Mais Velha. Nascida em 1949, atualmente ela está com 74 anos. Angelines Ferna Angelines interpretou a Dona Clotilde, o bruxa do 71. Na época do seriado, a atriz tinha 50 anos, e antes de atuar em Chaves, a mesma já era bem conhecida nas produções mexicanas, já chegando a ser considerada como uma das mulheres mais bonitas do México há algumas décadas antes. Nascida em 1924, Angelines infelizmente veio a falecer no ano de 1994, quando tinha 70 anos. Maria Antonieta de Las Nieves A Chiquinha Antonieta começou no seriado com 21 anos de idade, sendo mais um dos ícones da produção. Apesar das brigas com o Tia Esperito pelos direitos autorais da Chiquinha, a atriz incorpora a personagem até os dias atuais. Nascida em 1950, atualmente a atriz tem 72 anos. Ramon Valdez Interprete do Seu Madruga Que para muitos é o melhor personagem do seriado. Ramon, assim como Angelines, já era bastante conhecido no cinema mexicano, já tendo sido considerado galã décadas antes do início de Chaves. Ramon também era muito próximo da Angelines. Nascido em 1923, o ator infelizmente veio a falecer no ano de 1988, quando tinha 64 anos. Carlos Villagran Villagran interpretou Kiko, outro personagem muito querido pelos fãs. O ator entrou para o elenco de Chaves com 28 anos, e teve uma saída bastante conturbada. Nascido em 1944, Carlos está hoje com 79 anos, e está frequentemente visitando o Brasil. Roberto Gomes Bolanius O Chaves Roberto, que é o criador do seriado, foi carinhosamente apelidado de Chesperito, por causa da sua criatividade e genialidade. O nome faz alusão a Shakespeare. Não à toa, pois Roberto foi o idealizador de um dos seriados mais famosos do mundo. Além de diversos outros trabalhos. Nascido em 1929, o Chesperito veio a falecer em 2014, com seus 85 anos, causando grande comoção pela América. Agora quero fazer uma dinâmica com vocês. Deixe aqui nos comentários o seu personagem de Chaves favorito. O que tiver mais votos irá ganhar um vídeo aqui no canal, falando exclusivamente sobre o ator e personagem, desde o começo da carreira até o ápice. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.